Minha Fera Eu não sei seu destino Ou saudade dos meninos Que me chamam toda hora Minha Fera Já que eu estou aqui Vamos logo decidir Eu preciso da verdade Se falar que ainda me ama Pode arrumar a cama Vamos matar a saudade Minha Fera Se não estiver afim Diga logo para mim Pode expor a sua mágoa Mas se estiver querendo Vou provar que sou seu homem Mesmo até debaixo d'água Minha Fera Já conversamos demais Vamos fazer como antes Tudo que temos direito Quero abraçar teu corpo Sufocar-me com seus beijos E te amar de todo jeito Minha Fera Minha Fera Se falar que ainda me ama Pode arrumar a cama Vamos matar a saudade Minha Fera Se não estiver afim Diga logo para mim Pode expor a sua mágoa Mas se estiver querendo Vou provar a sua mágoa Mas se estiver querendo Vou provar que sou seu homem Mesmo até debaixo d'água Minha Fera Minha Fera Minha Fera Já conversamos demais Vamos fazer como antes Tudo que temos direito Quero abraçar teu corpo Sufocar-me com seus beijos E te amar de todo jeito